Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma animação na IHM da Delta, né? Utilizando o DopeSoft. Aproveite e deixe o seu like aí de uma vez. Vamos à aula! Então pessoal, teve gente que nos solicitou aí, né? Fazer uma videoaula mostrando como que faz uma animação. Por exemplo, ele vai ligar um elemento, um ventilador, uma válvula. Ele quer mostrar, né? Por exemplo, o ventilador mostrar ele em movimento. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui mostrando, né? Utilizando a própria ferramenta da IHM, da DopeSoft. Onde ela tem já os desenhos de ventilador, né? Você também pode criar os seus desenhos depois, tá? Então, eu estou aqui com o DopeSoft aberto. Vou utilizar aqui uma IHM, é uma 10S411. IHM 10 polegadas que a gente tem aqui. E ela está conectada ao CLP da Delta, né? Ao 14SS2. Então, eu venho aqui, File New. Vou selecionar a minha IHM aqui, que é a 10S411. Next. No caso, a minha IHM está conectada na com 1, tá? Não está na com 2. Então, eu selecionei aqui a com 1. PLC Delta, DVP, que é o nosso CLP. Isso aqui vocês já estão acostumados. Vocês já acompanham o canal há mais tempo, né? Então, gente. Como que a gente faz para poder colocar essa imagem, né? Essa animação, tá? Então, tem uma ferramenta aqui, que é essa aqui, ó. Chama Movement, tá? Você clica nessa ferramenta, Movement. Escolhe aqui, ó. State Graphic. Aí, você vai marcar aqui onde você quer que fique o desenho, né? Vou dar dois cliques aqui. E você vai... No caso aqui, eu vou colocar ele transparente, tá? Para não aparecer essa parte cinza aqui por dentro. Vou pegar aqui. E vamos supor que eu quero que quando habilitar a minha entrada, a minha saída Y0, eu quero que ele comece a mostrar um movimento. Então, o endereço eu vou colocar Y0. Aí, você tem que saber quantas figuras você tem. No caso, esse ventilador que a gente vai usar, mostrar ele rodando, né? Ele tem seis desenhos. Então, eu vou ter seis estados, né? Então, eu tenho que vir aqui, ó. State Count, né? Colocar aqui seis. Ok. E eu quero que ele, quando eu habilitar o Y0, ele comece a girar, né? Então, você vai determinar com qual... Você vai marcar aqui, ó. Auto Change, ó. Yes. Para poder, vai, né? Fazer automaticamente essa variação, contar de um até seis, né? E o intervalo, você vai selecionar aqui, ó. Quantos milissegundos você quer? Então, por exemplo, eu vou deixar aqui em 500 milissegundos. 500 milissegundos são... É o quê? É meio segundo, né? Então, eu acho que é um intervalo de tempo legal. Se ficar lento, a gente... Ou ficar rápido demais, a gente altera. Agora, eu vou aqui em Picture, ó. Olha, tem seis estados, né? Estado zero até o estado cinco. Então, eu vou aqui em Estado zero. Eu vou pegar a figura, que vai ser o primeiro desenho que ele vai mostrar. Então, aqui na biblioteca, aqui, Picture, né? Picture Bank Name. Eu vou escolher aqui o 3D Fan, né? Ventilador. Peguei o primeiro desenho desse ventilador aqui. Aí, você vê que aqui tem vários desenhos de animação, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui esse azul aqui mesmo, que é o primeiro, tá? Coloquei ele no estado zero. Agora, eu vou passar para o próximo, que é o estado um. Picture Bank, Fan. O próximo, ok? E assim por diante. Eu vou lá no outro estado. Mudo o estado. Ventilador. O 2 lá vai ser o terceiro desenho. O 3 vai ser o quarto desenho, porque começa de zero, né? Então, vai ser o quarto desenho. O 4 vai ser o quinto desenho. Então, eu vou lá e me dá a biblioteca. E o último, né? O estado, o quinto aqui, que seria o sexto estado, né? Vai ser essa sexta figura aqui. Beleza. Vamos ver se está faltando mais alguma coisa. Aqui está ok, né? Transparente. Então, uma vez que você fez isso aqui, se a entrada Y0, se essa saída Y0 lá, pode ser uma memória, pode ser uma entrada X, entendeu? Se ela estiver ativada, ele vai começar a fazer esse movimento. Vai variar as figuras. Da figura 1 até a figura 6. Dei ok. Beleza. Agora eu vou descarregar isso aqui, então. Antes de descarregar, eu vou fazer o seguinte. Vou criar um botão para habilitar o Y0. Tá? Então, eu vou pegar aqui um elemento aqui, ó. Button. Vou pegar um botão maintain it. Ou seja, quando eu pressiono ele, uma vez ele liga. Aí vai ficar rodando, né? Pressiono de novo, ele desliga. Então, eu vou colocar aqui o endereço Y0. Quando eu acionar, ele vai acionar o botão Y0. Então, texto aqui. Agora eu vou escrever aqui que é o liga barra desliga. Beleza. Vamos aumentar essa fonte aqui para ficar bacana lá no vídeo, né? Ok. Vou fazer a descarga do programa agora lá na minha IHM. A IHM já está inicializando. Vou mostrar com a câmera agora de perto para vocês poderem ver o funcionamento. Então, gente. Vamos lá, né? Eu vou acionar aqui o liga. Ele vai habilitar o Y0. E ele vai começar a movimentar. Está movimentando até um pouquinho devagar, né? Você pode aumentar esse tempo se você quiser. Tá? Então, eu vou aqui no software aqui. Vou alterar esse tempo aqui. Eu vou diminuir aqui para 200 milissegundos. Ok. Vou descarregar de novo na IHM. Está recebendo os dados, né? Informação lá. Reinicializando. E vamos acionar aqui agora. Ó, ficou mais rápido agora. Está vendo? Então, é assim que a gente faz essa animação. Então, pessoal. Com isso, a gente encerra a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like nesse vídeo. Compartilhar com seus amigos. Os nossos treinamentos também, gente. Nós temos os treinamentos aí. Top 10 exercícios, né? De PLC. O treinamento PLC e HM da Delta. E o curso avançado. Onde você vai aprender P&D. Vai aprender também a fazer rede Modbus, né? E aprender a utilizar Encoder, tá? Não se esqueça de participar também nas nossas redes sociais, né? Nos acompanhe aí. E os treinamentos, o link está aí, logo abaixo desse vídeo. Um abraço e até mais. E aí